Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e também muito bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aí as táticas personalizadas do Anders Vergang, que foi campeão da primeira Pro Cup aí. Ele pegou aí simplesmente um jogador da Team Gullit, tá? E meteu 4x0 na final. Tá jogando muito com uma tática absurda e muito apelona. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram para mais dicas e conteúdo e acompanhar o nosso grande parceiro Gustacões, que tem o melhor preço do mercado. A tabelinha já está atualizada e se quiser, faça parte aí do grupo de trade do Gusta também. Beleza? Bom, rapaziada, vamos embora então, entrar aqui em clube e vamos falar dessa tática do Anders aí. Ele tem jogado numa tática meta, né? Que a maioria dos pró já estão jogando, que é a 4-4-2. Então nós vamos entrar aqui nas ações, vamos em tática personalizada e eu vou montar essa 4-4-2 aqui, que eu já tenho uma ajustada aqui, porém ela está sem a configuração. Eu vou montar ela aqui para vocês. Falando aqui sobre a parte tática, né? Ele joga aqui no equilibrado, tá bom? Ele tem aqui amplitude 50, profundidade 70. Por que, Região? Cara, essas táticas, pela dificuldade de defender, é muito importante que você tenha uma alta profundidade, né? Inclusive ontem eu soltei uma dica explicando o novo sistema defensivo. Vou deixar aqui um cardzinho para você assistir esse vídeo, que vale muito a pena também. Então aqui na chegada, equilibrado. E na criação de oportunidades, meu querido, é sempre passos direcionados, né? Isso aqui é muito bom. Amplitude ofensiva, você pode deixar 50. Atletas na área 50, escanteios e faltas 2. Mas, basicamente, aqui o pessoal tem deixado até 1. Por quê? Porque a maioria dos prós estão batendo escanteio curto e procurando a jogada aí pela linha de fundo, né? Como está muito difícil de marcar, o pessoal tem feito isso aí muitas vezes e está funcionando muito bem. Vamos falar então agora um pouquinho das instruções. Então vamos lá para as instruções. Nós temos aqui primeiro os atacantes, né? Que a instrução é ficar no centro, ataque misto, interceptações normais e voltar para defender. Isso para os dois atacantes. Ficar no centro, ataque misto, interceptações normais e voltar para defender. Pô, Ejão, mas por que voltar para defender? Cara, a recomposição está sendo muito importante. Então você precisa estar sempre atento na recomposição, tá bom? Aqui não se atentem, não se importem com os jogadores, porque eu estou jogando ali, eu estou entrando com 3 defensores, né? E eles, obviamente, não vão poder jogar no competitivo, então está um pouquinho diferente. Sobre os meio campistas, não tem nada de muito absurdo, né? Ambos têm a mesma instrução, tá? Ficar na defesa, corridas equilibradas, interceptações normais, manter a posição e cobrir o centro, tá? Para os dois. A mesma coisa aqui para os dois meio campistas. Por quê? Porque mesmo você colocando para ficar na defesa, eles vão estar passando ali do meio campo e vão te ajudar a rodar a bola. Lembrando que você também pode dar instruções aí de aproximação, ultrapassagem, para que esses jogadores possam dar um apoio maior aí, tá bom? Agora nós vamos falar sobre os meias que estão abertos aqui, né? O meia pela direita e o meia pela esquerda. Ele coloca também as mesmas instruções, né? Voltar para defender, aqui cortar para dentro, aproximar, beleza? Aqui entrar na área para o cruzamento e interceptações normais. Eu vou explicar um pouquinho sobre os meias, né? Vou colocar aqui as táticas, né? Beleza? Tá certo? E eu vou explicar por que que os meias abertos têm essas instruções. Voltar para defender, claro, é para poder fazer a recomposição. Cortar para dentro é para abrir espaços e poder liberar o lateral, né? Quando ele corta para dentro, ele abre a lateral para que o seu lateral possa passar. A aproximação é para que o jogador venha receber a bola, porque uma das táticas de defesa, que inclusive eu falei no vídeo de ontem já, é você sempre marcar a distância. Então, o pessoal está tentando sempre antecipar com os defensores. Então, você precisa fazer o quê? Precisa de aproximação. E pedir para os seus jogadores virem até você para receber a bola, está ajudando bastante. Entrar na área para cruzamento é principalmente para você aproveitar os jogadores que têm passe de GPS, né? Que o cara faz um cruzamento de um lado para o outro. E aí o cara vai entrar e vai ter grandes chances ali de finalizar, de fazer o gol. Então, está valendo muito a pena você pedir para os seus jogadores aí entrarem dentro da área. Agora nós vamos falar sobre os laterais. Os laterais, eles são fundamentais no jogo e eu continuo sempre falando para vocês aqui que existem algumas coisinhas que são pequenos detalhes, né? Então, ali é ficar na defesa e aqui ele tem colocado ataque misto. E aí você vai me perguntar, pô, Região, por que ele coloca ataque misto se você está falando que o meio aberto que está na frente dele vai cortar para dentro sempre? É exatamente porque quanto maior for a movimentação que você gerar quando estiver atacando é melhor. Então, eles sempre colocam para o lateral ficar na defesa e eu falo para vocês que eles sempre fazem isso para depois liberar o lateral através da instrução rápida, que é a melhor solução do jogo, né? Você não precisa já liberar o seu lateral. Você libera ele conforme for a necessidade do jogo e aí fica neste formato essa tática, tá bom? Os zagueiros não mudam nada. Os goleiros geralmente saem nos cruzamentos e goleiro líbero. Por quê? Porque você tem aqui uma tática bastante adiantada, né? Com a profundidade 70. 71 já até muda o estilo, mas é 70. Então, é ideal que você deixe o seu goleiro como líbero, especialmente para que ele possa aí, em alguns casos, que o seu adversário der um triângulo aí, meter uma bola nas costas da defesa, ele consiga aproximar. Fechou? Essa tática, rapaziada, novamente, eu sempre gosto de ressaltar em todos os vídeos. Não quer dizer que você vai jogar igual o Anders Vergang, não quer dizer que você vai ser campeão da Pro Cup também, que você vai ser o brabo. Mas, são sugestões para que vocês entendam a dinâmica e consigam adaptar para o estilo de jogo de vocês e também testar para que vocês possam obter aí um bom resultado. E essa 4-4-2, rapaziada, não adianta. Tem sido uma tática amplamente utilizada. A maioria dos jogadores estão nessas táticas, principalmente nas divisões de cima. Fechou? Se você gostou desse vídeo, se você tem sugestão de outros vídeos, quer que eu traga algum conteúdo, coloca aqui no ponto de comentários. Também deixa aquele likezão, se inscreve e ativa o sininho aqui, beleza? Obrigado, meu querido. Tamo junto demais. Um grande abraço. Fui! Tchau! 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 Tchau!